Vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, nós temos já o registro aqui, vamos verificar o que ele está validando, se o usuário, o nome do usuário aqui, o e-mail dele não é vazio, ok, aqui se o nome não é vazio, aqui tem o name, misername, ah não, porque são duas verificações, essa aqui é para ver se o e-mail é válido, isso a gente já tinha feito também, aqui o nome, aqui o sobrenome, ok, não fiz com o telefone, nem o endereço, nem outros, mas você pode colocar também, caso queira, ele vai chamar então, após fazer essas validações, essa minha função aqui de editar estudante, que até está com erro, porque eu não tenho nenhum método criado para ele, então vou clicar aqui na chavinha, ok, vou mandar gerar método aqui para essa função, e esse método também vai ser do tipo assim, ok, beleza, vou apagar isso aqui e a gente já vai fazer então esse método, aqui ele está com erro, deixa eu ver por que, acho que é porque eu estou fechando aqui a minha classe antes da hora, quando eu colei ele colou com um fechamento a mais, então isso me deu problema aí, então em editar estudante, nós vamos fazer basicamente o que foi feito lá, basicamente é um pouco parecido com o que foi feito aqui, em registrar, então no meu register page, nós temos a função salvar aqui abaixo, onde ele executa a registrar estudante, aqui eu inicio um controle do meu activity indicator, que vai acessar o web API, isso foi explicado no módulo anterior, eu vou iniciar ele como true e vou finalizar ele abaixo como false, a mesma coisa, o meu botão que salva aqui vai ficar desabilitado, e depois ele vai ficar habilitado, para quando ele terminar de ler os dados, eu poder salvar essas informações, e aqui eu recupero então os dados e passo para o banco de dados, então aqui eu faço o seguinte, vou pegar o meu usuário, no parâmetro de username dele, e vou falar aqui, username, que é o nome do usuário lá no banco de dados, vai receber quem? O que tiver dentro do username na caixa de texto, pronto, a caixa de texto se chama username.txt, depois faço a mesma coisa com os demais, então vou copiar e vou colar para agilizar isso aqui, então vai ser o username, vai ser o nome, o nome vai ser aqui, name entry, o nome da minha caixa é esse, depois vai ser o campo sobrenome, todos esses estão lá na minha web API, no comando put, que é o comando de edição, e aqui vai ser então sobrenome entry.txt, depois do sobrenome eu vou ter o telefone e o endereço, então vamos fazer aqui o seguinte, telefone e endereço, ctrl barra de espaço ele preenche automaticamente aqui para você, ok, então são essas as informações que eu preciso aqui, está passando para edição, isso aqui está onde? lá no meu put da minha API, que foi no sistema de alunos, no sistema em as.net que nós desenvolvemos, então são os dados que vão ser necessários aqui, serem passados para que ele execute essa API, essa API já está testada, nós já fizemos, testamos aqui, ela está funcionando perfeitamente, então basta colocar ali a requisição e as informações necessárias para ele rodar essa minha API, então um pouquinho pesado que eu estou abrindo os dois, Visual Studio, para poder ficar intercalando o projeto aplicativo com esse projeto .net, mas aqui vocês conseguem ver então os campos que são obrigatórios passados, precisa passar o professor estudante? Não, porque sempre por padrão, quando eu estou salvando um novo usuário, estou salvando ele como estudante aqui, então não tem necessidade de ficar passando isso, só passar o endereço e as demais informações que nós passamos, totalizando então cinco informações, ok, tendo feito isso, então aí dando sequência, se eu já tenho os dados que eu preciso, basta então eu mandar ele executar essa minha API, para executar essa API, assim como nós fizemos lá no Register Page, nós vamos precisar de um JSON Request, e aqui então eu passo o objeto, o objeto é o usuário, então vou colocar this.user, para ele passar o objeto dessa classe, então o this define justamente isso, aqui eu utilizo o Newtonsoft.json, que é a biblioteca para o JSON Convert, e aqui eu utilizo o HTTP, que é para a String Content, né, ambas são necessárias aí para comunicação em API, como já foi falado anteriormente. Um pouco mais para baixo, nós vamos ter aquele trycat de verificação aqui na Registry Page, né, que nós utilizamos para falar a rota, o caminho mesmo aí onde está a nossa API, então a mesma coisa, se eu já tenho a requisição que eu preciso, né, e o HTTP Content, basta eu então executar isso, então o meu try vai fazer essa execução, e aqui ele vai pegar para mim, dentro da minha API usuários, quem? O meu método putt de edição, então essa configuração eu vou fazer com calma na próxima aula, para a gente já poder testar aí, né, as edições. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.